O movimento, professora Renata, a apresentação com uma salva de palmas! O movimento, professora Renata, a apresentação com uma salva de palmas! O movimento, professora Renata, a apresentação com uma salva de palmas! O movimento, professora Renata, a apresentação com uma salva de palmas! O movimento, professora Renata, a apresentação com uma salva de palmas! A apresentação com uma salva de palmas! O movimento, professora Renata, a apresentação com uma salva de palmas! O movimento, professora Renata, a apresentação com uma salva de palmas! O movimento, professora Renata, a apresentação com uma salva de palmas! O movimento, professora Renata, a apresentação com uma salva de palmas! 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 O movimento, professora Renata, a apresentação com uma salva de palmas! A apresentação com uma salva de palmas! Obrigado.